Olá pessoal do 9º ano, olá pessoal do 9º ano, como estão hoje? Hoje é o nosso vídeo aula de quinta, como eu pedi na última live, eu quero aqui primeiramente, antes de começar a ler a compreensão, eu quero corrigir aqui com vocês os desafios da página anterior, vamos ver, vamos dar uma olhada, o primeiro foi escrever três exemplos de desigualdade de comer, três exemplos de distúrbios alimentares, vamos ver, deixa eu colocar aqui o tamanho pequenininho, para que vocês consigam enxergar, para que eu consiga encaixar tudo aqui, vamos ver lá, o que vocês colocaram, anorexia, o que mais? Ok, we have an acronym called ARFID, which means Avoid and Restrictive Food Intake Disorder, um distúrbio da alimentação restritiva e evitante, então eu coloquei só a sigla aí, and we have also binge eating, binge eating, ok, então são três possibilidades que vocês podem ter colocado aí, se colocaram outras também está certo, e três exemplos de doenças mentais, três exemplos de doenças mentais, ok, we could have written Alzheimer's, ok, Alzheimer's disease, que a gente chama no português de mal de Alzheimer, né, ok, ansiedade, por mais que alguns acham que é bobagem, é também uma doença, bipolar disorder, ou seja, o distúrbio da bipolaridade, né, também, alguns acham que é bobagem, mas é um distúrbio, depression, depressão, ok, and so on, e assim por diante, tá, só para vocês terem aí completinho no seu livro, vocês podem colocar no outro, se na próxima aula vocês mencionem comigo na aula, para a gente complementar aqui, ok, now let's go to the page 94, agora estamos na sua página 94, reading comprehension, tá, compreensão de leitura, ok, let's start here with the exercises, vamos começar com a leitura dos exercícios, and then we correct, pre-reading, pré-leitura, before reading the text, focus on its title and subtitle, then circle the words and expressions you expect to find, let's see, we have the impact of advertisement on body image, can't today's ads be harmful to our self-esteem, então começando pelo título, né, o impacto da propaganda na imagem corporal, podem as propagandas de hoje em dia serem danosas, prejudiciais à nossa autoestima, tá, lembra que na outra aula eu falei para ver sobre ads, ads é a obrigação de advertisement, tá, aqui do ladinho inclusive, né, beleza, então, por esse título e subtítulo, agora, olhando para as palavras, você vai ouvir sobre body shape, né, formato do corpo, eating disorders, distúrbios alimentares, low self-esteem, baixa autoestima, magazines, revistas, media, as mídias, mental illness, doenças mentais, models, modelos, and society trends, né, tendências da sociedade, tá, então, cada um aí vai circular o que acha que vai ter no texto, beleza, então, não tem resposta certa, é sua opinião, ok, então, eu tinha pedido que vocês lêssem e traduzissem, né, então, antes da gente ler junto, no próximo vídeo e traduzir, eu quero deixar alguns anunciados para vocês aqui, read the text below to check your predictions, vocês já devem ter lido, conferido suas previsões, tá, se elas estavam certas, depois marcam certinhas que estiverem corretas, ok, outra coisa bem importante, né, listen to two different forms of pronouncing the word advertisement and repeat, advertisement também pode ser pronunciado de outro jeito, vamos ouvir e repetir, track 16, page 94, advertisement, repeat, advertisement, advertisement, tá, então, ah, mas qual que é que eu vou ouvir mais vezes, qual que é a mais comum, é a primeira, pelo inglês americano ser o mais difundido, a mais comum é essa que eu falei para vocês, advertisement, né, né, mas no britânico também pode ser advertisement, tá, então, lembrando que eu tinha falado para vocês que uma ad é uma abreviação de advertisement, average é na média, and witness é testemunhar, beleza, ainda não vamos ler o texto, vai ser na próxima videoaula, vamos passar adiante, então, ao ler o texto, conferir se as suas palavras estavam corretas, o que mais a gente vai fazer na página seguinte, write down two adjectives that the author uses to describe the impact of advertisement on body image, anote, anote dois adjetivos que o autor usa para descrever o impacto das propagandas na imagem corporal, então, anote, tá, depois, what strategy evidence does the author use to show links between advertising and negative body image, qual estratégia ou evidência ou autor usa para ligar, né, fazer ligações entre propagandas, né, e negativas imagens corporais, tá, então, é a número four, then you are going to read and write fact or opinion, depois vocês vão ler o fragmento e marcar fato ou opinião, tá, on average most models weigh 23% less than on average women, em média, a maioria dos modelos pesa 23% menos que uma mulher comum, uma mulher média, né, only 5% of US women fit the body type popular portrayed in today's advertising, apenas 5% das mulheres americanas se encaixam no tipo corporal popularmente retratado, né, nas propagandas de hoje em dia, and so what can be done, né, o que pode ser feito, to unfortunately not much without society demanding change, né, o que pode ser feito, infelizmente, não muito sem, né, uma mudança, né, exigida na nossa sociedade, tá, então, você vai anotar se é fact or opinion, depois você tem lá, mark the correct alternatives, mark alternativas corretas, tá, então, o que que a palavra however, né, introduz lá na frase in however, it can also shape them, introduz uma ideia de adição ou de oposição, na frase, that may be shocking to read, isso pode ser chocante de ler, a palavra may, tá falando de certeza ou de uma possibilidade, quando eu falo que pode ser chocante, é uma certeza ou uma possibilidade, e se in 69% of girls concurred at models, né, na 69% das garotas concurred at models, o que quer dizer o concurred, quer dizer concordam ou discordam, tá, isso que vocês vão fazer, e no caderno vocês vão responder, ou aqui no livro mesmo, tem um espacinho, né, do you think today's ads can be harmful, você acha que as propagandas de hoje em dia podem ser influenciais, why, why not, e in your opinion, how can we demand change in advertisement so that it does not impact on our body image and self-esteem, como que a gente pode exigir mudanças nas propagandas para que elas não impactem negativamente a nossa imagem corporal e auto-estima, isso aqui, né, a gente vai corrigir in class, na aula, tá, na live, né, in live, vou colocar assim, porque eu quero ver a opinião de alguns de vocês, tá, então isso aqui na live, então façam agora, dos exercícios até seis, tá bom, no próximo vídeo a gente vai corrigir, ok, antes disso eu quero falar um pouquinho sobre vocês aqui, sobre essa pronunciation note também, ouça a gravação e perceba as palavras em negrito e como elas são pronunciadas, tá, a tradução delas a gente já tinha visto na outra página, let's see, vamos ver, track 17, page 95, A, how much do you weigh? repeat, weigh, weigh, quanto você pesa? então, weigh, about 60 kilos, por volta de 60 kilos, weigh means pesar, tá, B, weight refers to how heavy a person or a thing is, weight refers to how heavy a person or a thing is, repeat, weight, então o peso se refere a quão pesada uma pessoa ou algo é, e por último, C, height refers to how tall a person or a thing is, repeat, height, 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 anotem aí pessoal, é a altura, né, então a altura, refere-se a quão alta, né, uma pessoa ou algo é, tá, então essa é a diferença de pronúncia entre weigh, weight, and height, ok, let's now work, vamos agora trabalhar então, see you on the next video, vejo vocês no próximo video, let's do the exercises, translate, ler os exercícios, fazê-los, traduzir o texto, quem não traduziu ainda, no próximo video a gente traduz e corrija, ok, see you there, bye bye,